Esse carneiro trabalhou aí 50 anos, dia e noite. Batendo. Nunca deu problema. Nunca deu problema. Nem o castelo? Eu troquei o de bronze, botei um americano aí que bate borracha com borracha. Não estraga fácil. Então esse carneiro trabalhou demais aí. Depois que ele tava jogando água aqui, eu construí essa casa aqui no início. Agora, você chega nessa bebida aí, não teve um pingo d'água pra nada. Secou tudo? Secou tudo. Até os pavos da beira do Ribonha. Esse carneiro trabalhava aí nesse lugar? Trabalhava lá no Jumelago pra cá. Que tinha ali? Que tinha ali? Ali aonde? Ali onde ele tá? Não, ali eu só pôs ele nesse pino. Pra guardar? Só pra... Ah, tu vai ver aí. Tem muita gente até que nem conhece o que é carneiro. É aquele ali, quantos paredes vai ter ali? Ele é número 5. Ainda não. Ainda não. Tem gerado aqui pra vocês? Esse é um sujeito que fez uma cooperativa do Cozelo. Que fazia esse castelo, chama Castelo Americano. Tá meio gripado assim, porque depois é só... Ah, não é. Aqui tá batendo borracha com borracha e não estraga fácil. Aqui é aquele de bronze, no instantinho ele capa tudo. É porque, na verdade, ele só é aqui, né? É, é. É, inclusive, a gente trabalha em um instantinho.